Na sua tela, imagens aqui das primeiras palavras do atacante Ross. Olha o zoom aí, olha o Ross aí galera, olha o homem aí galera. Olha o homem chegando na sua tela, olha o homem chegando aí. A gente vai seguindo, vai acompanhando aqui a chegada do Ross, as primeiras palavras do Ross. Ele que tá chegando agora, a gente vai se posicionar aqui agora. A gente vai tá acompanhando a chegada dele aqui ó, ao vivo, ao vivo na sua tela. Ross, dá uma palavrinha aqui pra gente. Ross, o novo atacante do Vascão, ele cumprimentando aí. Você tá numa felicidade enorme de voltar ao Vasco, né? Cara, tô muito feliz, era um sonho que eu tinha de poder voltar pra minha casa. Graças a Deus deu tudo certo, tô ansioso já pra vestir. A camisa e poder tá à disposição do professor. Tá pronto? Cara, tô pronto. Tô pronto, tava treinando, tava bem. Meu último jogo foi em abril. Tava me dedicando lá em casa, na minha cidade, treinando forte. E agora é um momento de ansiedade, obviamente. Mas de uma expectativa enorme de poder ajudar e tentar tirar o Vascão dessa situação. Bom dia, Ross, tudo bem? Ross, só uma palavrinha. Vazou nas redes sociais uma conversa sua com o MC Darlan, dizendo que você tava muito feliz em chegar ao Vasco. Poderia expressar aí pro torcedor essa felicidade, essa alegria, dar uma palavrinha. Nós estamos aqui com 4 mil pessoas ao vivo na nossa live. Bom dia, o sentimento é esse, né? De muita motivação. Darlan é uma pessoa querida, então eu acabei falando pra ele que realmente não vou deixar isso acontecer, isso depender de mim. Claro, com a ajuda dos meus companheiros, a gente vai sair dessa. Nossa, chegar num momento como esse é difícil, né? Mas nada melhor do que conseguir reverter isso pra alegria do torcedor, né? Claro, é um momento difícil, né? Mas a gente conta como sempre com a torcida da nossa torcida. É um clube que a torcida não construiu seu próprio estádio. Não vai deixar a equipe de lado nesse momento. Então, a gente conta com o apoio deles e o sentimento, a gente sabe que não vai parar nunca. Ô Ross, você chegou a conversar com algum atleta já nesse momento? Tem algum amigo já dentro do Vasco nesse momento? Olha, era o Gabriel Peck, né? O Figueiredo, eram os jogadores que na minha época a gente estava, mas treinavam pouco, jogavam pouco. Estavam subindo na época. Ainda não tive a oportunidade de conversar com ninguém porque foi muito rápido. Mas tô louco pra vê-los e poder treinar junto com eles e se ambientar o mais rápido possível. E você tem acompanhado o time, tem visto o time do Vasco hoje? Eu não perdi nenhum jogo depois de que fui embora, cara. Claro que eu tenho acompanhado. Acompanhei também o último jogo junto com a minha família em casa, logo quando a gente começou a conversar. Então, como eu falei, tô ansioso e espero logo poder estar à disposição. Mandou uma mensagem pra galera pra gente encerrar? Não abandona a gente não, a gente tá junto. Vamos junto, Rossi. Valeu. O Rossi dizendo aí, o sentimento não para. Na sua tela, portanto, Rossi chegando aqui no Rio de Janeiro, desembarcou agora no aeroporto Santos Dumont. E trouxe aí as suas primeiras palavras aqui no nosso canal BTB Esportes. Ele que vem motivado aí, galera. Motivado, mandou o seu recado, confirmou ali, portanto, a sua mensagem à torcida. Ele que falou, confirmou ali a conversa com o MC Darlan. E é isso, rapaziada.